Música Sempre que estou na igreja do Senhor Começo a sentir a presença de Deus Esqueço de tudo nesta vida E fico a pensar lá no céu No último futuro eu participarei Em breve, muito breve isto acontecerá Com a última benção pedirei O céu se abrirá, Jesus virá Aleluia! A orquestra tocará sua última canção O pastor também fará sua última pregação O poeta reclamará sua última poesia Então Jesus virá Que grande dia! Aleluia! 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 Pela fé já posso ver a glória celestial Eu choro de alegria e canto de prazer Me sinto como sendo imortal No céu eternamente vou viver Tudo aquilo que meus olhos jamais viram nesta terra Foi que Deus preparou para mim quando eu partir No céu eu viverei em bris de guerra E a voz do meu Senhor eu hei de ouvir A orquestra tocará sua última canção O pastor também fará sua última pregação O poeta reclamará sua última poesia Então Jesus virá que grande dia A orquestra tocará sua última canção O pastor também fará sua última pregação O poeta reclamará sua última poesia Então Jesus virá que grande dia Então Jesus virá que grande dia